A Secretaria Municipal de Planejamento Econômico realizou audiência pública na Câmara referente ao orçamento de 2021. O assessor especial de planejamento econômico, Bruno de Oliveira Nunes, explanou sobre as receitas e despesas do município no próximo ano. A audiência contou ainda com a participação do secretário de planejamento econômico, Ramiro Bonfietti, e do secretário municipal da Fazenda, Levi Gomes. Segundo os números apresentados, a receita prevista para o exercício de 2001 é pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A última audiência do ano, onde coube a nós trazermos a explanação do orçamento, que vai nortear a administração do Daniel Alonso no ano de 2021. Esse planejamento orçamentário é feito em conjunto com a Secretaria de Planejamento Econômico, mais a Fazenda e todas as autarquias. E nós esperamos que esse ano, um ano de muita luta, com poucos recursos, onde fala-se da segunda onda da pandemia, e a Organização Mundial de Saúde já falou da terceira onda. Então, é um norte para a administração do Daniel Alonso e a gente ainda não sabe como vai ser. Nós não podemos trabalhar com um planejamento muito longo. Nós temos que ir no nosso dia a dia e ir atendendo as demandas, as despesas dessa base. Segundo o orçamento do município, 60% das despesas da prefeitura são com educação e saúde. Saúde e educação, e sem contar servidor público também, a folha de pagamento, mas as secretarias que mais demandam recursos, saúde e educação. A previsão para 2021 é de cautela e retomada da economia por conta da pandemia do coronavírus. Nós precisamos que a economia retome com força para que a gente faça a frente a todo o planejamento e a administração. Porque o prefeito Daniel Alonso foi reeleito com mais de 50% dos votos e ele tem apoio incondicional da população diante do trabalho que ele já fez nos outros quatro anos. E agora nós temos que continuar fazendo para a população aquilo que ele planeja e que a população merece. E precisa.